O primeiro quadro é um quadro chamado É ou não é? É o seguinte, eu vou falar uma afirmação e você fala É se você concordar Se você concordar você fala é, se você não concordar você fala não é Afirmação número 1, o pretzel é o melhor repórter esportivo do Brasil Não é Tênis é um esporte muito chato Não é O internacional é maior que o Grêmio Não é, não é Qualquer um hoje em dia pode ser jornalista É O canal Pretzel UFC é melhor do que o canal do Whindersson É, 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 muito melhor Até porque ele não faz vídeo sem camisa, mano, é isso aí Você não faz depois do jogo Imagina, sem camisa Vamos falar de aqui, Grêmio e Palmeiras Renato Gaúcho é seleção Não é O Grêmio é o melhor time do mundo Nenhum time é melhor que o Grêmio Ótimo, obrigada Continua Tua pergunta foi muito boa Mas a minha resposta foi melhor Libertadores é muito melhor que Champions League Não Não é Real Madrid seria rebaixado na Série B do Brasil Um abraço ao Carlos Alberto, gênio, né? Não é É o seguinte, agora A brincadeira do eu nunca Vai ser uma sacanagem isso aí Não, peraí, cara Isso aqui é um pretzel A gente vai brincar de eu nunca Só que quando Vou falar, por exemplo Eu nunca Eu nunca trabalhei no Mineirão Quem já trabalhou come um pedaço do pretzel A gente brinca junto, tá? Vai comer um pedacinho aqui do pretzel Então é o eu nunca versão pretzel Primeira coisa Eu nunca comi pretzel Você não comeu? Então você não come, eu também não comi Então eu não vou comer Entendeu? Quando você fez a coisa, você tem que comer Eu nunca fui premiado pela ACS Fui Então por favor Eu nunca nem concorrer O humor Tão cagando o humor Não tem, né? Não tem humor Tá bom isso aí Tá meio duro De quando é esse pretzel? É de hoje De hoje Eu nunca fiquei puto com a imitação que o Rudy fez de mim Já fiquei Então cobre Então cobre COBE Podia ser o doce Eu nunca fui campeão nacional no século XXI Nem pela Série B Eu vou comer Eu nunca Eu nunca Não, sim Você foi ou não foi? Não foi Então você não come Você tá com fome, Pedro? Você não come Eu nunca briguei com um colega de comunicação esportiva Já briguei Mas briguei em discussões Não briguei em vias de fato, óbvio É muita gente boa, né? Eu nunca fui demitido de rádio Porra, isso aí eu vou comer pra caramba Já fui Porra, também, cara Eu nunca fui demitido da televisão Nunca Não? Não Eu não come Três vezes, óbvio Três vezes, né? Não Eu nunca maltratei um colega de profissão Come Eu nunca tive relacionamento extra-conjugal O cara quer ferrar o convidado, né? Eu nunca bati no Rudy Landucci, por exemplo Ué, então você não come Então você pode Fredson, muito obrigado, cara Sempre bom receber os amigos aqui E eu me sinto homenageado pelas imitações dele No início, realmente, achava uma excrescência verbal Não vou mais comer Muita gente pegando no meu pé Agora, você pode evoluir Tem um cara jovem Que pode melhorar a imitação É quase o Pokémon do mono Inscreva no canal Comente o vídeo Ative o sino E também veja as notificações Pra receber os vídeos aqui Todas as terças e quintas Aqui no Bodog Né? O Bodog Food Show Aê! Mas, Rudy, obrigado Muito obrigado Eu aposto uma vez No Bodog Que o Rudy vai dar certo E aí E aí